Então vamos às perguntas dos internautas. A primeira é de Sibeli Amado, do Instituto Chapada de Estudos e Pesquisas. Ela enviou a seguinte questão. A leitura em voz alta é um conteúdo antigo na escola, porém há uma ideia de que basta ler para as crianças para que elas construam uma boa compreensão leitura. O que de fato o professor precisa organizar como proposta de ensino para que os alunos desenvolvam uma melhor compreensão leitura? A leitura em voz alta é tradicional na escola como leitura em voz alta dos jovens. Não é tão tradicional como leitura em voz alta do professor, aunque já há anos que está bastante instaurada. Por suposto, isso não é suficiente para melhorar, para perfeccionar as possibilidades dos jovens de compreender os textos. Há um problema ali que é que não podemos falar da compreensão em geral, da compreensão leitura em geral. Porque muitas vezes se fala da compreensão leitura como se fosse uma entidade única e houve pessoas que compreendem tudo o que leem e outras pessoas que não compreendem nada do que leem. E não há nada mais lejos da realidade que isso. Não sei, minha filha é bióloga e há alguns textos de dos que ela trabalha que têm que ver com a epidemiologia e com a epidemiologia como ciência social, em que eu entendo bastante quando ela me passa algo que me pode interesar. Mas quando me passa um texto estrictamente biológico, eu não sou uma boa leitura de esses textos. Então, cada um de nós tem possibilidades de compreensão que estão em estrecha relação com os conhecimentos previos que um tem. para que os filhos da escolaridade obrigatória, estou falando agora e mais além da escolaridade obrigatória também, possam aprender a ler para aprender, que talvez é com o que mais está vinculado e relacionado, o que se suele chamar compreensão leitora, é fundamental compartilhar a leitura, é fundamental ensinar maneiras de ler, é fundamental adentrar-se na discussão dos textos que estão leitando. Digo isto porque nós estamos realizando desde o ano 2000, com Beatriz Aizenberg en Espinosa, uma investigação sobre ler e escrever para aprender história e para aprender ciências naturales. A investigação se realizou até há pouco, no sexto e séptimo ano em adeimente. atualmente estamos trabalhando também em quarto ano, com diferentes noções históricas, e com a leitura e a escritura como herramientas de aprendizagem de essas noções, dessas áreas. E se há algo que está claro em essas investigações, é que todos os textos dessas áreas resultam difíceis para os filhos em um primeiro abordagem, porque todos os textos deixam muitos huecos, é impossível dizer em um texto todo. E como é impossível dizer todo, o autor trabalha com pressuposições acerca do que sabe o leitor, e muitas vezes os lectores infantis ou adolescentes não sabem algumas das coisas que o autor pressupou que o leitor ia saber. E então é fundamental a ajuda do professor a entender, fazendo intervenções que nós chamamos de rellenado, em que o professor ajuda a compreender isso que está totalmente implícito no texto porque não está para nada incluído. Então, para aumentar, para melhorar as possibilidades de produção, porque não é uma questão cuantitativa, melhorar as possibilidades de compreensão de textos históricos, por exemplo, para falar do que mais sei, em este sentido, é necessário compartilhar a leitura de textos históricos, é necessário ir trabalhando com os alunos algumas questões que se fazem evidentes em textos históricos, que têm que ver com a natureza do conhecimento histórico, que é uma reconstrução de hechos passados e não uma ventana ao passado, é dizer, que há diferentes perspectivas. É importante que os chicos estén alertas a perguntar-se o que quer dizer este historiador com isto que me está dizendo. É importante também trabalhar na leitura compartilha, de tal maneira que os chicos sepan que podem equivocarse em sua interpretação, que o primeiro que interpretam não é necessariamente cercano a o que o autor quis dizer, e que por isso mesmo é necessário confrontar com outras pessoas as diferentes interpretações e buscar no texto pistas para ver qual das interpretações está mais autorizada por o texto. En fin, há muito para fazer, efectivamente. Não basta com ler em voz alta.